Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. podendo desaparecer a qualquer momento. Sim, mestre, eu estava vendo aqui, você está com bastante acerto aí no teu canal, né? Você posta todos os acertos ali, né? Tem bastante coisa. Nós temos o site mestrejose.com, lá tem a aba dos acertos, onde os meninos lá colocam lá os acertos. Às vezes, e o público, tu sabe que eu sou dinâmico, e como diz o Faustão, eu me viro nos 30, sabe, cara? Eu me viro nos 30 e eu faço bastante live, então a gente trabalha com previsão. Às vezes, tem acerto que a galera fala, ó, o senhor acertou tal coisa, eu nem estou lembrado mais, que eu falei aquilo. Sim, verdade. Mas o público é fiel, o público lembra, o público fica nos lembrando, entendeu? Sim, com certeza. E o que eu ia falar aqui é muito trabalho, né, mestre? Não pode parar, né? Não pode parar, Carlinhos, não pode parar. Nosso canal, ele está crescendo, nosso canal, ele está avançando, e o público está vindo muito, muitos acertos também, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Agradeço a Deus aí. E lembrando, né, eu falo sempre, quebra de rotina foi a minha porta de entrada nesse mundo, né? Eu agradeço aí toda a gratidão e todo o carinho. E, pessoal, você que quiser fazer a sua pergunta, aproveita aí, tá? Está todas as informações aí na tela, aproveita para mandar a sua pergunta. E, mestre, eu queria te perguntar aqui sobre um assunto que é bem polêmico aí no Brasil, que é o tal do mendigo, né? Ele vai sair para a deputada? Ele tem chance de ganhar? Não tem? Você já chegou a fazer previsão para ele? O mendigo, ele vai aparecer morto, viu, cara? Sério? O mendigo Gilvaldo, ele vai aparecer morto, tá? E vai criar uma polêmica aí, vai mobilizar aí o cenário policial mendigo Gilvaldo. Mesmo ele saindo, ele não se elege não, tá, gente? Muita gente está pensando que ele tem público, ele tem uma mídia ali, mas aquilo lá não elege ele, não. E ele vai ser encontrado morto, tá? Ele vai ser encontrado morto, o mendigo será traído, vai ser atraído e vai ser encontrado morto. Essa aí, uma carta da cobra, significa traição, no caso. Traição, traição, a serpente, sabe, que não é uma carta negativa, e ele vai ser encontrado morto. Você já tinha feito previsão para ele já, mestre, ou ainda não? Mas essa não, essa eu recebi aqui agora, é inédita, não está nem no meu canal, nem no meu site. Ah, tá, essa é inédita, então. Na hora, desceu aqui agora, na hora que você perguntou. E o que é, mestre? É um acerto de conta, coisa do passado aí? Coisa do passado, coisa do passado dele, não tem nada a ver com esse caso recente que fez ele aparecer, né? Sim. Que fez ele aparecer, mas que vai, é uma cobrança, né? Não tem nada a ver com esse caso. Vamos lá.